Tu ainda tem coragem de votar no prefeito da tua cidade? De novo? Não! Eu já pulei do barco, o povo vai pular também Nesse barco furado não vai ficar ninguém Aproveita, aproveita, você pode aproveitar Em 2020 a mamada vai acabar Aproveita, aproveita, você pode aproveitar Nesse barco furado o povo não vai ficar Aproveita, aproveita, você pode aproveitar Em 2020 a mamada vai acabar Aproveita, aproveita, você pode aproveitar Nesse barco furado o povo não vai ficar Vai pular todo mundo, é! Ninguém gosta de macacada Isso outra bola o povo sai fora Só pensa em ricada, é! Quando a campanha tava linda agora é o barãozinho Ele quer comprar tudo, sempre dar o seu jeitinho Prefeito sapeca, tu só pensa em ricar Nesse barco furado o povo não vai ficar Aproveita, aproveita, você pode aproveitar Em 2020 a mamada vai acabar Aproveita, aproveita, você pode aproveitar Nesse barco furado o povo não vai ficar Aproveita, 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 você pode aproveitar Nesse barco furado o povo não vai ficar Vai dar!